Boa tarde, pessoal. Beleza? Tô com a live pra mais um vídeo. Se inscreve no canal que não é inscrito. Bora pra mais um vídeo, galera. Rapaziada, saindo mais cedo da empresa, mano. Aconteceu um negócio... Aconteceu um negócio meio chato aqui, mano. É o cara aí, pô. Mas você é doido, hein? Oxi. Você viu, galera? Foda, né? Que coisa aí, rapaziada. Aconteceu um negócio meio chato hoje. Acabei me acidentando na empresa. Tô saindo mais cedo, né? Uma horinha mais cedo aí. Vou mostrar pra vocês aqui, mano. Machuquei o tornozelo, mano. Acabei empurrando um carrinho de peça lá, mano. Infelizmente aí aconteceu. É, já foi de manhã, isso. Aí fui no médico. Eles... Eles me levaram no médico, né, mano? É... Levei três pontos, mano. Dois caminhões. Vou chegar ali e vou mostrar pra vocês como é que tá, mano. Tá doendo um pouquinho. Tive que colocar o tênis... Na metade do pé aqui, pra poder andar com a moto, porque... Senão eu ia pegar em cima do machucado. Então, galera, conseguiu atestar aí de dez dias, mano. Então, infelizmente aí acontece. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não sei se tá dando pra vocês verem. Isso tá aí, rapaziada. Vamos parar a moto lá na frente lá, vou mostrar com calma. Na hora foi embaçado, mano. Eu peço pra vocês que na hora foi... Deu um pouquinho de medo, hein, mano. Vai fora, rapaziada. É bem joelhinho, então, sabia? Pensar que um ano atrás eu tinha sofrido um acidente de moto. Comecei o canal no YouTube aí e... Sofreu um acidente dia 9 de março, né? Hoje a gente tá no dia 3 de março de 2021. Então, galera, meio que... Faz quase um ano, né, mano? Esse acidente, então, me desanima muito, mano. Mas é o que eu falo, não pode desanimar não, mano. É, acontece. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mano, mas... É, às vezes eu desanima, mano. Vamos pra cima, galera. Vamos recuperar. Vamos voltar a zero, se Deus quiser. Só espero que não chova, mano. Verdade. Outra coisa que eu esqueci de comentar também, rapaziada. Amanhã é meu aniversário, mano. Olha o camarão. Tá, pô. SS, hein? Inversível. Pois é, galera. Amanhã é meu aniversário. Esse vídeo vai ser postado um pouco lá na frente, mano. Eu tô cheio de vídeo pra editar, pra postar. Então... Estamos no dia 4 de março. Ué, hoje é dia 4. Aquela hora eu falei dia 3. A gente tá no dia 4. Amanhã é dia 5, no aniversário. E mais um presente aí, né, mano. Mas creio muito em Deus aí que... Tem que ter seu propósito, mano. Isso aqui tudo vai dar certo. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, tipo... Tô a capa, né, mano? Acho que nem vou pagar a volta. Não vou conseguir calçar, não. O meu machuquei o pé ainda, mano. Caiu? Machuquei no trampo hoje, mano. Tô com curativo aqui, ó. Não dá nem pra colocar o tênis, mano. Não sei nem como é que eu vou fazer aqui, papo. Só que ela vai passar, mano. Já, já. Você vai ver. Claro que vai passar. Vai ter que estar em cima da hora, mano. All right. Vai ter que pôr acima, não? Vou botar pra desse jeito. O meu tênis de sigilo. Pra ficar só aí. Vai ter que pôr acima, né? Vamos lá. 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 Vamos lá, mano. Mal tinha tempo, mano. Eu ia fazer tudo nas férias, né? É como eu vou pegar as férias, as minhas férias adiou, desde que vem, abril. Aí, agora eu vou... Eu vou pegar as férias. Mas a minha, mano. Eu vou terminar na academia, né? Eu tô treinando bem, eu tô treinando. Eu tô treinando em casa, galera. Eu tô treinando em casa, galera. Eu vou dar um like, vou dar um like. Eu tô com um like, se inscreveu no canal, ativa no sininho. Eu vou deixar aí na tela, beleza? É nóis galera, até o próximo vídeo, valeu